Procon dá dicas para evitar golpes nas compras pela internet da Black Friday, que esse ano no Brasil vai ser 24 de novembro. A advogada Vanessa Henriques, coordenadora do Procon de Capelinha, preparou um material muito importante para que nós, consumidores, estejamos alertas e não caiamos em golpe na Black Friday, que neste ano de 2023 no Brasil será dia 24 de novembro. Mas, para quem ainda não sabe, o que é Black Friday? É aquele dia de liquidações que atrai uma multidão de consumidores. É uma ação promocional de lojistas com descontos em uma série de itens. Mas, é claro, é preciso estar muito atenta, muito atento na hora de comprar. O Procon de Capelinha alerta sobre as compras pela internet. Olha as dicas! Pesquise a reputação da empresa em sites que avaliam lojas virtuais. Pesquise se a empresa tem muitas reclamações no Procon da sua cidade ou no site Reclame Aqui. Só você entrar no Google e escrever Reclame Aqui, nome da empresa. Prefira fornecedores reconhecidos ou indicados por amigos e familiares. Antes de comprar, manda para o seu amigo, seu familiar. Você conhece esse site aqui? Você já comprou nele? Prefira pagar no cartão de crédito para se proteger das fraudes. Se o site em que você quer comprar só aceita pagamento em boleto ou Pix, fora. Pode, pode vazar. Abre o olho, porque essa é uma forma muito comum de golpe. Você paga o boleto, o site desaparece e você fica sem o seu produto e sem o seu dinheiro. Verifique se o site apresenta requisitos de segurança, como cadeados antes do... Não tem quando você vai lá, HTTPS, por exemplo, ponto, www, não sei o quê. Então, verifica se tem requisitos de segurança, como aquele cadeadinho antes do HTTPS, se tem CNPJ e se tem endereços de uma sede. O telefone do Procon de Capelinha é o 33-356-6517, atendimento de 1 a 5 da tarde, na Rua das Flores, 432, ao lado da Secretaria de Saúde.